Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando o DC Notícias, desde agora os destaques dessa edição. Música Exposição de incentivo ao fim do contrabando, direito e liberdade do trabalhador. Foz do Iguaçu completa 103 anos de história. O DC Notícias já está no ar. Música Uma mini cidade construída com produtos contrabandeados está sendo exposta em Foz. O motivo é conscientizar o público para os prejuízos que o contrabando causa, tanto na economia do nosso país, como na saúde da população. O contrabando em exposição, algo em comum, mas com grande intenção. Retratar as consequências diretas que o contrabando traz à sociedade. Uma cidade construída com materiais apreendidos, como cigarros e caixas de bebidas, representa o valor de 130 bilhões de reais que o país poderia utilizar para benefícios da população, caso não fossem perdidos com o tráfico. No momento em que sofremos grave retração na nossa economia formal, na economia legal, a ilegal está crescendo, corroendo os nossos empregos, os investimentos, a geração de renda. Então é um alerta aos nossos parlamentares estaduais que têm uma missão importantíssima de defender quem investe, quem paga imposto, quem gera renda. Então nós estamos demonstrando com essa exposição que o Brasil perdeu, o ano passado, 130 bilhões de reais, 89 bilhões perderam as empresas brasileiras e 41 bilhões perdeu o Estado, a União e os municípios com a brutal sonegação de impostos. Então é um alerta, precisamos defender o mercado legal brasileiro. E o contrabando não prejudica somente a economia do país. Os produtos ilegais afetam diretamente a saúde da população. Além das perdas bilionárias já mencionadas, nós temos aspectos relacionados à nossa saúde. Um cigarro contrabandeado, ninguém sabe o que contém, porque ele ignora todas as regras da Anvisa. Remédio, nem precisa falar, remédio falso. É brutal o efeito disso para a nossa saúde. Tênis, óculos, prejudicam também a nossa saúde. Ou seja, é o consumidor que está perdendo com esses produtos contrabandeados, esses produtos ilegais. Então também é esse alerta que nós temos que fazer. E um dos motivos da exposição estar em Foz do Iguaçu é por ser uma cidade de fronteira com o Paraguai, onde as mercadorias ilegais entram com mais frequências no país. O projeto é um alerta para o controle das fronteiras. Aqui é a região estratégica. Muitos dos produtos contrabandeados, especialmente cigarros, vêm do Paraguai e passam por aqui, por esta região. Então nós precisamos controlar as nossas fronteiras. Felizmente o governo federal, juntamente com o governo estadual, está desenvolvendo ações para buscar a integração, a coordenação. É uma área estratégica que nós temos a obrigação de defender. Para quem precisar do atendimento do Fórum Estadual de Justiça, deve ficar atento, pois o local ficará suspenso do dia 10 até o dia 18 de junho, para o desligamento da rede de energia elétrica do prédio, que está passando por reformas. O plantão judicial e o cartório distribuidor vão continuar funcionando no prédio da Justiça Federal. Vamos acompanhar agora como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a 3,27 na compra e a 3,40 na venda. O euro a 3,45 na compra e a 3,90 na venda. O peso argentino, 18 centavos na compra e 22 centavos na venda. Com 1 real, você compra 1.750 guaranis. E 1.600 guaranis equivalem a 1 real. A ONG Instituto Catana participou nesta sexta-feira de uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal para debater sobre o respeito e os cuidados com símbolos nacionais nos prédios públicos de Foz do Iguaçu. O ponto principal do debate será a ausência da bandeira nacional nas instituições e o descumprimento da obrigatoriedade do hasteamento diário dela ao lado da bandeira do Mercosul. A bandeira brasileira é o símbolo máximo de identificação nacional e pode ser usada em todas as manifestações de sentimentos patrióticos de caráter particular ou oficial do país. A lei ainda estabelece que o hasteamento da bandeira deve ser diário em prédios de administração pública, tanto federais como estaduais e municipais. E ao lado do símbolo nacional, deverá ser alcançada a bandeira do Mercosul em todos os órgãos públicos. O presidente da ONG relatou o descaso com o símbolo nacional na fronteira. Segundo ele, praticamente todas as instituições públicas do município não cumprem com a lei, inclusive o mastro central, localizado no começo da Avenida Brasil, que está há dois meses sem a bandeira. E fim do trabalho abusivo.